Música Agrada-te do Senhor, alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Está no ar mais uma vez a Oficina do Coração, isso mesmo, nosso terceiro programa do programa Gospel aqui da TV Band de Maringá, o único programa que fala de Jesus e leva a assinatura TV Maringá Band. Olha só, no programa de hoje nós vamos falar sobre política e religião. Será que essa química dá certo? Será que é uma química perigosa ou pode funcionar? A Jordana Gracie foi às ruas ouvir a opinião do povo e nós teremos aqui o nosso estúdio a céu aberto aqui na Band, a presença do pastor Lucas Araújo, ele que é evangelista nato, camarada fala muito bem, deu uma entrevista muito bacana aqui para a gente. E as músicas ficam com o Conexão Vocal, com o Cânticos e também com o Ronaldo Fagundes. Um abraço está no ar e está começando agora o seu programa de todos os domingos, isso mesmo, Oficina do Coração. Hoje nós começamos o programa de forma diferente, vamos começar com música Não Há Órfão de Deus. Essa música é do Conexão Vocal, vale a pena conferir de perto. Quem entre nós não foi ferido, quem entre nós não tem culpa ou dor, E é rejeitado por ter pecados, a essas vidas sem valor, foi dada graça por amor. Não há estranhos, não há rendidos, não há perdidos. Em Deus, muitos caíram, mas aleluia, pois não há. Oh, mãos de Deus Vem, ó aflito, me encontre alívio Vem, ó cansado, para os braços do Pai Vem, ó primido, você é meu irmão A graça desse Pai de amor foi feita em nosso favor Não há estranhos, não há indigos, não há perdidos Em Deus, muitos caíram Mas aleluia, pois não há oh, mãos de Deus Falta pouco para escolhermos os governantes do nosso país E nesse período, uma das velhas questões sobre a combinação política e religião vem à tona E aí, será que esses assuntos combinam? Estivemos nas ruas para ouvir a opinião do povo Eu acredito que não Pela questão da política, ter a corrupção, ter tudo isso E a religião não adere a nada disso e ela não apoia Com certeza não, porque cada um tem a sua, né? Cada um pensa de uma maneira diferente Cada um tem seu candidato, cada um tem sua religião Não dá certo Eu acho que a religião é uma coisa espiritual, né? Uma coisa de você ficar no seu cantinho, né? Pedir a Deus as suas proteções, né? E política é uma coisa econômica, uma coisa de... É diferente, não acho que não tem nada a ver uma coisa com outra Olha, ela deveria combinar Mas hoje em dia, na minha opinião, não combina Aí eu explico para você por quê Hoje em dia é usado O político usa a religião como um dogma Eu sou de tal religião, pode confiar em mim Eu sou fulano da igreja tal, pode confiar em mim Ah, não dá certo não Política é muita bagunça demais Um meio de dizer assim Eu sou de tal religião, sou honesto As perspectivas sobre o assunto são as mais variadas No entanto, segundo Ulisses Maia Autor de nove livros voltados ao direito eleitoral Independentemente de suas peculiaridades O voto é um ato de exercício da cidadania Outras constituições do Brasil Ele tinha a religião católica como oficial do país Então isso provocava uma certa discriminação com as outras religiões Então optou-se por colocar um Estado laico Dando a liberdade religiosa no país Então isso é diferente do ateu Que muitas pessoas pensam que por ser laico é ateu Não é E outra coisa, a presença é muito forte nas instituições Todos os órgãos públicos, você vai encontrar um crucifixo ali Na Câmara Municipal, por exemplo Regimentalmente, eu enquanto presidente Ao abrir a sessão, eu tenho que falar Sob a proteção de Deus Abrimos os nossos trabalhos E fazemos sempre a leitura de um texto bíblico Aliás, Romanos 13, 1 está lá escrito Que não há autoridade que não venha de Deus Que as autoridades existentes são constituídas por Deus E na Bíblia, inclusive, está uma recomendação Para que o cristão ore pelas autoridades Então de forma que dentro dessa linha O cristão deve participar do processo político Deve disputar as eleições Deve fazer política, a boa política A política como arte do bem comum Porque o que aconteceu é que com tantos exemplos negativos Com tantas coisas erradas na política Ela afastou o cristão Mas se o cristão se afasta Se o justo se afasta Quem que domina? O ímpio Então você tem que trazer o cristão para a política Tanto na disputa dos cargos Quanto na participação e acompanhamento dos mandatos Obrigado Jordana Jordana Graça Que também é a locutora da Novo Tempo A 104,9 FM Você pode ouvi-la lá às tardes de manhã Tem o Moreira Neto Ela bateu esse papo aí As ruas falando sobre religião e política Vê se combinam Você viu as opções aí As opiniões são as mais divididas possíveis Tivemos aí o Ulisses Maia Que é um especialista Autor de nove livros Sobre direito eleitoral E aqui no estúdio com a gente Na verdade o nosso estúdio é o Ar Livre Aqui com uma grande primavera Aliás, primavera também no mês de setembro Passou Lucas Araújo, é isso? Isso Tá bem, passou Lucas O senhor representa agora Uma liderança evangélica, sim E vamos conversar um pouco sobre o cristão e a política A Bíblia está aqui E eu sei que você tem ela aí no seu Essa é a Bíblia digital Fala pra gente um pouquinho A Bíblia fala alguma coisa sobre política Alguma orientação Fala sobre reis, reinados, governos Como é que é isso, pastor? Paulo, Deus tem interesse em todos os aspectos de nossa vida E eu creio que Deus tem um grande interesse também No direcionamento da vida, do cotidiano das nações Dizermos que Deus não tem interesse nisso Seria uma falácia Deus está preocupado com os governos Com as lideranças No nosso caso, políticas Então, se Deus está preocupado com isso Nós, como cristãos, precisamos também Parar, pensar e refletir na importância disso Por exemplo A Bíblia diz Em Romanos, capítulo 13, verso 1 Que todos os cristãos Deveriam se sujeitar às autoridades Esse foi o verso que o Ulisses Maia também usou Na nossa reportagem Só que Paulo vai mais além dizendo assim Porque não existe autoridade que não venha de Deus Quem escreveu o livro de Romanos foi Paulo? Paulo O apóstolo Paulo, aí, dos meus amigos católicos Paulo, que era Saulo E ele escreve o que mais, pastor? Quando Paulo fala isso Há clara necessidade de haver um respeito Uma ligação Interessante também que Davi Que foi um governante, um rei em Israel No Salmos 33, verso 12 Davi disse assim Feliz a nação cujo Deus é o Senhor E olha só, Davi, se você não sabe Querido amigo ali Em 1 Samuel 16, 17 Foi ungido para ser rei Escolhido por Deus Interessante isso, né? E ele escreveu Feliz a nação cujo Deus é o Senhor E ele, pastor, tornou-se rei Vamos até, já que você deu essa abertura Davi foi um tremendo camarada Pai de Salomão O homem mais poderoso que a Bíblia cita Tanto em riqueza e sabedoria Mas, esse teocentrismo O que é o teocentrismo? Deus escolhia o governante Mas o povo também, de vez em quando Queria aclamar alguém rei Como é que é essa relação? No contexto de Israel Havia a intenção de que prevalecesse a vontade de Deus Deus, através dos profetas Escolhia os reis, os governantes Havia uma ligação muito íntima Entre liderança política, social, comunitária E liderança religiosa No antigo Israel, era uma coisa só Hoje, em nossos dias, não é mais assim O Estado, o governo, ele é laico Não há uma ligação mais com nenhum tipo de religiosidade Nem igreja Há que haver essa separação nos dias de hoje Até porque existe hoje Uma multiplicidade religiosa E muitas pessoas que não têm nenhuma religião Então, o governo, em nossos dias, oficialmente Pelo menos no Ocidente Não se envolve diretamente com a religião Agora, do nosso ponto de vista, como cristãos Nós precisamos compreender a necessidade de que nós fazemos parte de uma sociedade Fazemos parte de uma comunidade Estamos inseridos numa sociedade Então, somos cristãos Nós entendemos que pretendemos um dia ir para o céu Mas enquanto vivermos aqui Nós precisamos fazer o melhor Para que onde vivemos, a nossa sociedade Tudo possa acontecer em paz, em harmonia Que as pessoas tenham ali uma qualidade de vida Então, o cristão, o que eu diria para você que nos assiste E é cristão? Alguns ficam na dúvida, né Paulo? Será que eu me envolvo? Será que eu devo votar? Será que eu não devo votar? Deixa eu falar para você desse... É um CD narrado por Cid Moreira E é interessante que esse CD fala sobre esperança Eu sei que você vai fechar aí, Pete Mensagens de Paz e Esperança Se você entrar no nosso Face Com esse logo aí Que o Hamilton está colocando aí para você Esse logo da Oficina do Coração Esse é o nosso Face oficial Aí você concorre a um CD aí Aliás, se você colocar aí e falar Olha, assistiu o programa hoje Nós vamos mandar para você Ou você passa na TV, pegar A gente dá um jeito de entrar em contato E você leva aí Só o fato de você curtir a nossa página Você já ganha um desse aqui Deixa eu voltar com o Pastor Lucas Daqui a pouco a gente ouve música Porque ele falou que agora Ele vai dar uma dica para os cristãos Pastor, você vai dar uma dica para os cristãos Olha, você que nos assiste Você que pensa em envolver-se ou não Falta só uma semana Para escolhermos o nosso dirigente Quer dizer Nós não estamos aqui formando opinião política, querido Nós estamos só falando se o cristão deve Porque algum cristão pode falar Ah, o Brasil está muito doido aí Eu não vou votar Está triste, está frustrado com a política Mas qual deveria ser a postura do cristão Perante ele como cidadão? O cristão precisa compreender De que no fundo, no fundo O cidadão ele é responsável Por aqueles que estão no poder Ao elegermos pessoas de índole duvidosa Pessoas ligadas à corrupção Quem está elegendo é a própria população Então o cristão que tem um senso crítico Que sabe analisar as propostas Sabe definir quem tem a melhor estratégia Quem realmente está pensando no bem Do Estado, da cidade ou do país Nós precisamos parar de refletir nisso Nós fazemos parte disso Nós não podemos entender Que por sermos cristãos Nós não participamos da vida em sociedade Nós participamos Nós precisamos ser atuantes Não estou com isso incentivando ninguém A uma carreira política Ou a levantar a bandeira de um partido Longe disso Mas nós cristãos precisamos estar antenados Ligados no que acontece em nosso meio Porque isso vai afetar a nossa vida A nossa família A nossa própria igreja Eu acho que quando eu voto em branco Quando eu não participo Eu anulo o meu voto Eu estou sendo omisso? Ou não? Paulo, além de ser omisso Você está jogando fora A oportunidade de uma mudança Porque se existe alguém que você confia Eu acho que vale a pena você Dar a essa pessoa o seu voto Eu vou estar em branco Eu vou estar nulo Você está aí Deixando do jeito que está Digamos assim Tá bom Hoje nós temos uma terceira câmera Ali que está O Hamilton Hamilton, você está prezando mesmo pela qualidade Por isso foi escolhido a dedo Eu quero agradecer aí A família Maluceli Por ter emprestado para nós Na verdade Para a direção de imagem O Hamilton Que é o Hamilton Pitbull Agora sim Você vai ouvir Desse DVD aqui Do Coral de Sinos Do Iapê Uma música com o Ronaldo Fagundes Ronaldo Fagundes Por muito tempo Esse cantor Foi baixo Do quarteto Arautos do Rei E agora O Ronaldo depois de comunicador Vai cantar aqui também E vai cantar uma música Que fala do amor de Deus Eu volto daqui a pouquinho Com o pastor Lucas Que faz suas considerações finais O Cristão e a Política Daqui a pouco também A opinião de Dom Anuar Muitas coisas Há na vida Que eu não posso compreender Mas Deus tem abençoado Os esforços De minhas mãos E ao fim dar aqui Meu labutal Após breve descanso então Essas mãos irão tocar As mãos de Deus Vem recebido O acelerio Atenção de Deus Frente ao rio de cristal Pegarei nas mãos Feridas pela cruz Entrarei pelos portais Desarei ruas celestiais E minhas mãos irão tocar As mãos de Deus Quero mandar um abraço Para o Abdel Badir Ele que é responsável Pela mesquita Aqui em Maringá Que é até um ponto turístico E vamos ouvir então A opinião Dom Anuar Da igreja católica O Leonardo Filho Muito obrigado O Léo O Léo que está com O programa Almanac Agora aos sábados Às 10 da manhã O Léo obrigado Ele esteve lá Falando com o Dom Anuar Sobre como vai O meio cristão católico Trazendo aí a informação Sobre a política E a religião E o Dom Anuar Então tem uma fala Agora também Tudo aquilo que é Contra as normas De um processo eleitoral Tranquilo, honesto Nós devemos denunciar E o comitê lançado hoje Aqui na sede Da OAB de Maringá É um comitê Que vai ser o elo De comunicação Com o eleitor Com todas as pessoas Que verem Observarem Qualquer irregularidade Procure uma testemunha Uma foto Ou algum escrito Alguma comprovação Faça sua denúncia Na OAB E a OAB encaminhará Isso imediatamente Então nós hoje Estamos lançando É o comitê De corrupção eleitoral Para que seja Um processo tranquilo Transparente E que os nossos Todos nós eleitores Possamos escolher Com tranquilidade Aqueles candidatos Que realmente merecem O nosso voto Está aí a fala acertada Do Dom Anuar Que está fazendo Super movimento Na igreja católica Sobre as eleições Não é isso mesmo Você pode então De repente fazer O seu reclame Fazer a sua reclamação E até denunciar Quando há irregularidades Valeu Dom Anuar Para o arcebispo da igreja católica Para o Maringá e região Ele que estava em viagem Não pode estar conosco Pessoalmente aqui Mas fica o convite Olha só Deixa eu falar para você Dos sucos super bons Isso mesmo Esses sucos maravilhosos Que você está vendo aí Olha Tem pêssego Tem goiaba Tem manga Tem uva E essas imagens Que o Hamilton Está mostrando aí Para você São do sucos super bons Deixa eu falar para você O telefone É o 32207777 E você pode então Se informar Como que você faz Para adquirir Esse suco aqui Da mais pura Na verdade É a essência da fruta Mesmo A polpa da fruta O sucos super bons Que você encontra Nas melhores casas do ramo Mas nesse telefone Que está aparecendo aí No seu vídeo Estamos conversando aqui Na oficina do coração Com o pastor Lucas Lucas Araújo Deixa antes Hamilton Se você conseguir aqui Dar uma fechadinha Aqui na camisa Para a Gama Fashion Eles acabam Vestindo aí Os homens Aqui de Maringá E da região Ali No Avenida Center E também No Catuaí Eu vou dizer o número De telefone aqui É o 32270958 32270958 Seu Gama Muito obrigado O senhor e a família Por estar também Acreditando na oficina do coração Por isso eu visto hoje Uma dúvida linda Daquelas bem autênticas Da Gama Fashion Pastor Merchan de lado Vamos voltar falando Suas considerações finais Sobre a religião E a política Já falamos aqui Sobre como foi A liderança no povo de Israel E a importância Do cristão participar Não sei se há algum verso Bíblico ainda O senhor queira citar Mas a dica final Há uma semana De decidirmos Quem vai governar O nosso país Quem vai governar O nosso estado Quem vai ser senador Deputado federal Deputado estadual E quem vai ser O presidente da república E aí Primeira coisa Que eu diria A você que nos assiste Ore pelo Brasil Ore por nossos governantes Eles precisam Paulo De muita oração Independentemente Da ideologia Do partido Se eles estão lá Deus permitiu Deus permitiu Que eles estivessem lá Então você que é cristão Ore Essas pessoas precisam Da direção de Deus Porque vão tomar decisões Que vão influenciar Às vezes Até o Brasil inteiro Se prepare Como falta uma semana Paulo Você eu diria Até fazer uma lista Das funções Dos números Que você vai usar Porque no dia Muitos chegam até Sem saber Então se prepare Se antecipe E entenda Que você Que é cristão Foi chamado por Deus Para fazer a diferença Onde você estiver E também Na sua sociedade No seu bairro Em sua cidade Portanto Entenda Que você pode ser Onde você está Um agente de mudança Ok Pastor Só para nós entendermos O senhor trabalha Com o crescimento De igreja É isso mesmo? Isso Nós trabalhamos Com uma área Chamada evangelismo Onde buscamos Levar a palavra Para pessoas Levar esperança Levar a Jesus Para quem está precisando Uma missão nobre Pastor Lucas Muito obrigado O senhor é pronto Olha aqui Eu tenho que lhe dizer Esse programa Ele é preparado Durante semana Para esse momento E nós fomos aqui Uma conversa muito fluente Não tivemos Isso faz parte Também É um bastidor Que às vezes O telespectador não sabe Não houve erro Na sua gravação Batemos o papo Foi muito tranquilo Alegria foi nossa Apareça sempre que puder Muito obrigado O IAP está completando 75 anos Você conferiu uma matéria Na nossa última edição E hoje você vai assistir Só o convite Isso mesmo O convite para você Não perder No final de semana De outubro 17, 18 e 19 de outubro Nós vamos estar lá O Hamilton e eu também Confira de perto Esse convite Para você Dos 75 anos Do Instituto Adventista Paranaense Do Instituto Adventista Paranaense E a P75 anos, eu faço parte dessa história. E a P75 anos, eu faço parte dessa história. Estamos chegando ao final da Oficina do Coração. Eu quero ler com você na Bíblia um episódio da vida de Cristo muito interessante. Você sabe que Jesus tinha três amigos que ele visitava demais ali em Betânia, que eram Maria, Lázaro e Marta. Quantas vezes Maria ouviu as conversas de Jesus aos seus pés, diz a Bíblia. Houve até um dia que ela caiu numa cilada e Jesus a livrou das mãos dos homens. Mas há um acontecimento muito interessante que está em João capítulo 12, nos versos de 1 a 4, mas eu vou ler o verso 3, diz Interessante que Maria, de gratidão, ela pegou um perfume caríssimo da época. Pensa num perfume caro e cheiroso. Ela quebrou nos pés de Jesus, em seus pés, lavou os pés de Jesus e secou com seus próprios cabelos. Judas, quando viu isso acontecendo, correu e disse Como que pode gastar tanto dinheiro assim só para lavar os pés de Jesus? Jesus olhando para aqueles homens machistas que ali estavam, olhou para o coração de cada um deles e aceitou aquela oferta de Maria, não do perfume, não do valor, mas do coração de Maria. A Bíblia diz que enquanto muitos olham o que está diante dos seus olhos, Jesus olha o coração. Está em 1 Samuel 16, verso 7. A música que você vai ouvir do quarteto Arautos do Rei canta e conta essa história sobre um vaso de alabastro. Sabe, muitas vezes nós temos que nos quebrar e quando nos quebramos aparece a nossa essência. E segundo a Bíblia, somos um cheiro para a vida ou um cheiro para a morte. Fica aqui o nosso convite para você ser um cheiro para a vida. Vamos ouvir essa música do Arautos do Rei e na volta eu faço uma oração com você e encerramos o nosso programa Oficina do Coração. Arautos do Rei, vaso de alabastro. Foi muito tempo para juntar Economias e comprar Vaso de alabastro Frasco do Puro Amor Frasco do Puro Amor Frasco do Puro Amor Para ungir o seu Senhor Foi em Betânia no jantar Que ela chegou sem se notar Ajoelhou-se aos pés do mestre o vaso Quebrou E o perfume se espalhou Eu sou um vaso de alabastro Canta junto, vai Sou o perfume do Senhor Meu grande preço Foi pago na cruz Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus Estou encerrando hoje convidando você para conhecer um pouquinho mais sobre Oficina do Coração Entra ali no nosso Face, Oficina do Coração, com esse nosso logo E hoje à noite eu estarei pregando ali na Rua das Vargas, atrás do Colégio Tancredo Neves, tá bem? Ali no Parque Tuiti Chega ali na Tuiti, atrás do Tancredo Neves Estarei falando ali na Igreja Adventista do sétimo dia Apareça, você é nosso convidado especial Um grande abraço Até o próximo domingo com mais uma Oficina do Coração Lembre-se, domingo que vem nós vamos escolher os dirigentes do nosso país Grande abraço e boa escolha Sou o perfume do Senhor